Olá, eu sou a Ana Schermach do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vinde, se você é novo ou nova por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um dos livros que estava na minha lista de livros para ler com 30 anos, que é Memórias de um Empregado, do Frederico Totsi. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Carambaia, a gente não tem tantas edições físicas dele assim, então eu aproveitei para ler ele no Kindle mesmo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse escritor. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela literatura italiana, eu gosto muito dos dramas, da forma com que os italianos conseguem trazer a poesia para dentro da história, não é à toa que a gente tem um projeto aqui chamado Leão do Dante, onde a gente disseca a Divina Comédia em conjunto. Porém, eu nunca tinha lido nada do Frederico Totsi, eu já tinha lido outros italianos, Luigi Pirandello, enfim, que inclusive o Totsi é comparado como um dos grandes escritores do século XX ao lado dessas pessoas, como Luigi Pirandello e o Italo Svevo. Mas Totsi estava assim, muito para baixo da minha lista de escritores que um dia eu ia ler. E aí quando eu estava fazendo a lista dos livros que eu ia ler com os 30 anos, eu falei, poxa, por que não trazer um pouco do Totsi para cá? Por que não ler algo dele já que a gente tem? E é muito comum a gente acabar não tendo tanto contato com esses escritores italianos, que até mesmo na Itália só foram ficar conhecidos ali muito tempo depois. Esse livro em específico, o Memórias de um Empregado, foi escrito lá em 1920, que foi inclusive o ano em que o Totsi morre vítima da gripe espanhola. Aqui a gente vai ter as memórias em formato de carta, como se fosse um diário, na verdade, não carta, de um empregado que sai da sua cidade natal para trabalhar longe da família, para trabalhar ali numa ferrovia, basicamente. Enfim, ele vai para longe da família, longe da mulher que ele ama, longe dos amigos, longe de tudo, e ele começa a sua vida de trabalhador, basicamente. Aqui a gente tem a experiência de acompanhar alguém que sai do seu convívio social, de tudo o que ele conhece, de tudo o que ele sabe, para ir para outro lugar, sabe? Para mandar dinheiro para a família, uma situação que é muito comum em vários lugares. É muito comum as pessoas saírem dali do leito da sua família para ir para algum lugar trabalhar, conseguir dinheiro, enfim, melhorar a vida da família e tudo mais. Aqui, esse protagonista, a gente vê que tanto ele tem essa questão com a família, a família não é mais próximo dele possível, mas ele tem essa ligação. A mãe dele tem uma relação muito ruim com a mulher que ele gosta, que ele está noivo. E, ao mesmo tempo, ele vai para longe, sem amigos, sem conhecer as pessoas, numa cidade totalmente diferente, onde o trabalho tem até mesmo uma certa exigência física e mental dele que a gente vai sentindo durante a leitura. Eu acho que o Frederico traz muito da experiência mesmo dele trabalhando em ferrovias, dos trabalhos que ele teve além de escritor. Então, a gente tem esse momento dele. A gente tem uma leve consciência de classe ali. O Frederico foi associado ao Partido Comunista na Itália e a gente vê ali alguns momentos em que ele fala sobre a questão do patrão e do empregado, a questão de como o personagem ali se vê preso e, ao mesmo tempo, a consciência dele como homem vai se formando a partir do próprio trabalho, da própria noção dele de ser alguém que está sendo útil à sociedade de alguma forma, sabe? Então, a gente vê ele começando a interagir com os outros, começando a criar vínculos com as outras pessoas que trabalham ali dele, mas, mesmo assim, se deixando reservado e meio longe, porque ele sabe que ele não pertence ali. Ele quer voltar para a casa dele, ele quer voltar para o lugar onde ele mora. E, muitas vezes, eu sentia até uma coisa que me fazia lembrar da Divina Comédia, afinal, é o livro que eu mais leio e mais tenho contato ali comigo, que é ver ali o próprio Dante longe de Florença, sabe? E ver esse... como é forte para os italianos essa noção e esse regionalismo mesmo que eles têm entre eles, sabe? A pessoa que é romana, a pessoa que é fiorentina, então Florença é a Itália deles, sabe? É muito mais... o patriotismo deles está muito ligado mais à região deles do que ao próprio país. O Frederico mostra um pouco isso aqui. Esse nosso personagem, ele passa por questionamentos, sabe? Ele tem aquele momento em que a ética e a vontade dele são diferentes, porque ele começa a se interessar por uma moça, mas ele está noivo de outra. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, essa dualidade de pensamento dele, de gostar de alguém, mas ter um compromisso com outra pessoa, e ele não deixar que esse compromisso seja em vão, por exemplo. Então é um livro muito interessante. O Frederico, ele não se torna um dos meus escritores favoritos italianos. Eu acho que até pelo formato de ser algo em diário, eu... por mais que eu tente, não é algo que eu gostei tanto. Eu acho que esse livro talvez fosse em cartas. Eu gostaria muito de ler as cartas entre ele e a noiva, por exemplo. Eu acho que eu conseguiria me aprofundar muito mais nesse personagem. Porque a gente não tem uma contrapartida, sabe? A gente não tem outra pessoa falando com a gente, trazendo... E a gente tem um personagem muito unilateral. É só os pensamentos dele, é só o que ele pensa, é só a relação dele. Mas também é muito incrível ver a relação do trabalho dentro desse livro. Do que o trabalho constrói, do que o trabalho acaba com essa pessoa. Os momentos dele tristes, né? A gente vai vendo e vai tendo uma consciência desse personagem se destruindo aos poucos também. Porque a gente vai vendo ele sendo acabado pelo trabalho. Por um lugar onde ele não tem as melhores condições de trabalho. Ele não tem amigos, ele tá sozinho. E o único objetivo na vida dele é ganhar dinheiro pra mandar pros pais. Então a gente tem alguém indo ao seu limite. Até fiz algumas marcações nesse livro. E uma delas, por exemplo, é... Eu queria chorar. Mas não tendo tempo de escolher melhor, acerta o preço. Esse momento acontece logo no início dele. No momento em que ele vai, tá se mudando, né? Indo pro trabalho na outra região. E ele continua. Antes de entrar na estação, me veio a vontade de passear ao longo do Arno. Mas não havia tempo. Estou muito triste. Durante todo o livro, a gente vai vendo essa tristeza adentrando esse personagem. A gente tem momentos em que... A gente sente que ele tá um pouco depressivo. Que ele não tem... Ele não tem convivência, sabe? Com as outras pessoas. E isso vai meio que diminuindo ele. Fazendo parece que cada vez ele tá mais, sabe? Encurvado e triste. Preso dentro daquele... Daquela mesma rotina de trabalhar e fazer as mesmas coisas. E apenas aguardando uma carta da noiva dele ou da família. E isso vai deixando a gente até mesmo angustiado por esse personagem. Então, eu acho que Memórias de Empregado é um livro muito interessante. É um livro que vai trazer pra gente as mazelas ali de ser um empregado, né? Na época em que o Frederico Tots escreveu esse livro. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que tenha um trabalho que seja explorado por essa máquina consegue sentir a tristeza desse protagonista. E eu acho que é por isso que o Frederico é considerado um dos grandes escritores do século XX, sabe? É justamente por ele conseguir colocar em palavras a tristeza de um trabalhador. De ele conseguir expor isso de certa forma. É um livro muito interessante. Não é, talvez, um livro pra todo mundo. Eu sei disso. Mas foi um livro muito interessante de se ler. Eu gostei muito dele, sabe? Ele é um livro pesado em certos momentos, sim. Justamente por causa de toda essa tristeza e dessa carga pesada que a gente sente com esse protagonista. Porém, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Se você tá procurando aí, por exemplo, uma literatura de proletariado, né? Que, enfim, a gente tem grandes escritores, não só o Tosi, dentro dessa área. O Tosi nem é tanto ali literatura de proletariado. Mas eu acho que vale muito a pena a leitura. É um livro que traz bastante pensamentos ali sobre trabalho. O quanto você está se dedicando demais, às vezes, a isso. E perdendo a sua essência, a sua alegria, por causa do trabalho. Gostei muito de ler. Acho que foi um livro bem interessante. Apesar de não ser o meu estilo de livro ali, dentro desse diário mesmo. Eu não consegui... Eu gosto desse personagem. Eu me preocupo com ele, mas eu não me identifico tanto com ele. Então, tem esses prós e contras ali. Mas foi um livro incrível de se ler. E eu recomendo demais. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da escrita do Tosi. Conhecer um pouco mais desse livro. Eu vou deixar o link do livro aqui no box de descrição. E você pode comprar com o meu link, que me ajuda demais. Se você quiser conferir os outros livros que estão na minha lista dos 30 anos aí. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado. Onde eu fiz e contei essa lista pra vocês. E mostrei todos os livros que eu quero ler aí durante os meus 30 anos. Então, um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.